Bom, muito boa tarde a todos, todas as senhoras, todos os senhores. Eu acho que para quem não conhecia o presidente da Farsul, Gedeon Pereira, acho que ele está devidamente apresentado. O presidente Gedeon Pereira, ele representa e muito bem esse lado do agronegócio que é um modo de vida, um modo de vida. O agronegócio para nós brasileiros, ele é um modo de vida. Ele é uma coisa que nos apaixona, é uma coisa que nos incentiva ao pioneirismo, a nos jogar no desconhecido, a polvoar, a produzir, a apostar, a acreditar, em fazer aquilo que está lá dentro do nosso DNA. O agronegócio é um modo de vida. E esta paixão, este sangue nos olhos, essa faca nos dentes que o presidente Gedeon tem, representa bem o que cada uma das senhoras, dos senhores, em especial aqueles que são produtores rurais, tem lá dentro da sua genética, lá dentro do seu sangue, lá dentro da sua alma. O agronegócio, antes de qualquer coisa, é um modo de vida. Mas ele não é apenas um modo de vida, ele também é um meio de vida. Ele é um meio de subsistência, ele é um meio de adquirir renda, ele é um meio, e aí, indo para os níveis mais elevados, ele é um meio de crescimento e de desenvolvimento econômico. Ele é um eixo de crescimento e desenvolvimento econômico aonde nós somos muito bons. Aonde o brasileiro mostrou e mostra a sua competência, a sua capacidade, não apenas de investir, mas de fazer bem feito. E hoje, nós estamos num ambiente de pesquisa, dona Teodora, nós estamos num congresso de desenvolvimento tecnológico, e isto é absolutamente simbólico. Porque, veja, nós, alguns meses atrás, nós, produtores rurais, aqui neste ambiente, aqui neste local, aqui na Expo Direto Cotrijal, em março deste ano, investimos mais de 2 bilhões de reais. Em máquinas? Em ferro? Não. Em tecnologia? Em desenvolvimento? Em desenvolvimento científico? Em pesquisa? Porque aquelas máquinas, elas não brotam aqui no parque. Elas são produzidas, elas são criadas a partir de processos científicos. E é justamente em ambientes como esses, em congressos como esses, que nós temos a capacidade de discutir a ciência que depois vai ser aplicada lá no campo. Ou seja, e agora falo como pesquisador que sou, Se tem uma coisa, dona Teodora, que me incomoda profundamente na pesquisa brasileira, da qual eu faço parte, é a pesquisa para fazer artigo. A pesquisa para adornar journals mundo afora. Pesquisa que vai ser publicada e não serve para nada. Inútil. Inútil. E isto é uma coisa que, honestamente, me cansa na pesquisa. Me cansa. Produzir coisas que vão ser úteis é difícil, porque ninguém quer. As pessoas querem as coisas inúteis. Que vão para as prateleiras, que dão ponto no CAPES, que dão ponto no CNPQ, que não sei mais o quê. É isto que a pesquisa brasileira quer. Mas não é isto que a gente vê aqui nesse congresso. Que parece um ambiente de resistência. Onde se discute, onde se trazem pesquisadores, professores, que eu estou vendo vários aqui, de altíssimo nível, que não produzem ciência para as prateleiras. Produzem ciência para nós aplicarmos aqui na região. Para nós aplicarmos no nosso estado. Para virar máquinas, que vão virar empregos na indústria que fabrica máquinas. Para produzir químicos, que vão gerar empregos nas indústrias químicas e farmacêuticas. Que vão gerar empregos, renda, impostos, lá na indústria de fertilizantes. E assim sucessivamente. Que vai formar um mar de novos profissionais. Agrônomos, veterinários, ou tecnistas, engenheiros agrícolas e assim por diante. Todos das ciências agrárias, que depois vão ter a sua vida, o seu sustento, a partir da produção agrícola. Logo, o agronegócio, ele não é apenas um modo de vida, mas ele também é um meio de vida. Não apenas para os produtores, mas também para todas aquelas pessoas que estão na cidade, mas que tem os seus ganhos voltados a partir daquilo que se produz no campo. E isto sendo verdade, o agronegócio sendo um modo e um meio de vida, nós temos que levá-lo mais a sério. Nós temos que nos preocupar mais, sobretudo com os seus desafios. Desafios esses que os principais, sem dúvidas, o presidente Gedeão trouxe e eu vou repisá-los. Quando é que começou o incêndio na Amazônia? Que dia que a Amazônia pegou fogo, toda ela, ela virou em chamas no dia que se anunciou o acordo entre Mercosul e União Europeia. Ali, a Amazônia pegou fogo. Ali, nós tivemos toda a área, toda a floresta, toda a selva amazônica em chamas. No dia que se assinou o acordo com a União Europeia. Porque enquanto nós estamos aqui, nesta tarde, discutindo os nossos desafios, mas ao mesmo tempo discutindo o novo, a ciência e a aplicação dela, lá na Europa, fóruns como esse estão discutindo como subsidiar mais, como criar mais regras, como financiar ONGs no Brasil, como competir com o agronegócio brasileiro. Ou seja, enquanto nós temos uma agenda absolutamente voltada para o progresso, para o desenvolvimento, para o crescimento, outros povos preferem discutir em outras agendas. Logo, nós temos um problema ambiental, mas nós temos um problema de comunicação. E esse, Fabrício, nosso coordenador, nosso moderador, é um dos grandes desafios que o agronegócio tem. E eu achei muito inspirador o teu primeiro slide ser justamente a ocupação das terras. Que país do mundo tem esse tipo de ocupação de terras? Nenhum. Nenhum. Só o Brasil. Nós temos um grande problema que passa por comunicação. O segundo grande problema que nós temos, sem dúvida, foram os acordos comerciais que nós fomos construindo ao longo das últimas décadas. O Brasil se aproximou muito da União Europeia. Muito. Mas não fez acordo comercial. Nós nos aproximamos culturalmente. Mas nós não nos aproximamos economicamente. Tinha que ter sido o contrário. Nós temos muito o que aprender com eles, do ponto de vista econômico. Mas também temos muito a ensinar, no que diz respeito à produção agropecuária. Mas não foi isso que nós fizemos. Nós nos aproximamos, foi da burocracia. Aqui, nós estamos acostumados a receber missões internacionais da Europa. E quem é que aqui é filho ou dono de estabelecimentos comerciais? Por favor. Quantos mais? Me dirijo a vocês. O europeu, ele é que nem aquele cliente que entra na loja de vocês, experimenta tudo, olha tudo, bota defeito em tudo e não compra nada. Este, esta é a União Europeia. Não compra nada, mas bota defeito em tudo. Enquanto isso, a Ásia que não para de crescer, e para crescer precisa comprar aquilo que nós produzimos. E os senhores e senhoras, não tenham dúvida, a pujança desta região se deve ao esforço de vocês e ao crescimento asiático. Se não houvesse o crescimento asiático, não haveria o crescimento desta região. Porque o que nós produzimos aqui, nós estamos mandando para lá. Estamos trocando pelos dólares que eles nos pagam as nossas produções aqui. sem nenhum acordo, sem ir lá perguntar para eles como é que eles querem consumir os nossos produtos. O Brasil não vende para a Ásia, o Brasil é comprado pela Ásia. E isto tem uma enorme diferença. Nós fomos péssimos em fazer acordos comerciais. E fazer novos acordos comerciais, que visem sim aumentar a abertura econômica do Brasil, para que a gente possa ter um upgrade tecnológico, mas ao mesmo tempo nos expõe a maior concorrência, porque concorrente muitas vezes é mais importante do negócio do que o próprio sócio. Além disto, nós temos que fazer acordos que sejam importantes para as vendas dos produtos, que são o nosso meio de vida, como que é o caso do agronegócio. Ter uma nova relação internacional, Fabrício, sem dúvida, é um segundo grande desafio que o Brasil tem. Um terceiro grande desafio que o Brasil tem é baixar custo de produção. O Brasil, ele não é o país mais caro para produzir. Ele é o país bem mais caro para produzir. Nós batemos vários recordes, mas um recorde que nós batemos e nos afastamos barbaramente do segundo, é de custo de produção. Nós estamos com os nossos custos de produção nas alturas. Reflexo de uma logística ineficiente, de um sistema tributário caótico e de uma falta de abertura econômica que protege empresas que nem nacionais são e nem nas suas matrizes elas têm as proteções que o Brasil dá. Isto, estas três coisas que não são as únicas, mas sem dúvida são as principais que fazem com que os nossos custos de produção estejam em níveis estratosféricos. Nós temos que enfrentar um problema dos nossos custos de produção. E um quarto desafio que nós temos, e que já vou falar nele em forma de convite para a oficina, o minicurso, que eu vou ter o prazer de ministrar agora depois esse fórum, que fala sobre gestão. Eu não tenho dúvida que o quarto desafio que os produtores rurais brasileiros têm é gestão. Vocês sabem usar esses tratores que o presidente disse que não sabem nem ligar mais? A maioria das pessoas que estão aqui sabem. A gente entra naquele trator, naquela colheitadeira, aquele monte de painel. Saber a hora exata e o produto exato da aplicação que tem que se fazer, você sabe. A melhor combinação de NPK, você sabe. A melhor máquina para a circunstância que tem, você sabe. Treinar mão de obra, nós sabemos. Formamos através do SENAR, que está aqui o Cláudio Rocha, diretor técnico do SENAR, e está aqui o Diego Coimbra, supervisor do SENAR aqui na região. Nós formamos quase 150 mil pessoas por ano através dos nossos cursos. Se não fosse SENAR, provavelmente não existiriam essas máquinas, porque ninguém saberia operar. Nós estamos no nível de produção tão bem ou melhor que qualquer outra região do mundo. Em termos de produção, ninguém, ninguém faz melhor do que nós. Mas, do ponto de vista da gestão, nós temos um universo para melhorar. E os senhores e senhoras precisam estar atentos a este novo desafio. Nós temos os desafios para fora da porteira. Comunicar, pegar os embaixadores dos países e levar lá nas propriedades. Coisa que a SENAR está fazendo através do seu diretor de comércio internacional, que é o presidente Gedeão Pereira. Que trouxe aqui para o Rio Grande do Sul, levou inclusive na sua propriedade. Depois levou lá no oeste da Bahia. Para quê? Para quando começarem a dizer aquele monte de asneira que dizem mundo afora sobre o Brasil. E é fácil falar mal do Brasil lá fora, porque está cheio de brasileiro falando mal do Brasil aqui dentro. Ontem mesmo tinha uma maluquinha, uma menina meia doente, não sei qual é o problema com a menina, e ao lado dela tinha uma brasileira tentando bater o recorde no Guinness, do Guinness Book, de bobagem por segundo. Falando mal do Brasil. Uma brasileira. Fica fácil falar lá fora. O único jeito que temos é pegar esses embaixadores, esses adidos, e trazerem para ver a realidade. Para que quando eles ouçam essas bobagens lá fora, eles digam, não foi isso que eu vi. Não foi isso que eu vi. Eu fui lá e vi uma outra realidade. Ah, o Brasil tem trabalho escravo. Não, não tem trabalho escravo. O Brasil desmata. Não, não, o Brasil não desmata. O Brasil contamina. O Brasil não contamina. Eu vi com os meus olhos. Nós precisamos vencer essa guerra, que não é ambiental, é de comunicação. Nós precisamos resolver os nossos problemas infraestruturais. Nós precisamos ter melhor logística. Nós precisamos ter uma melhor tributação. Nós precisamos ter um país que equilibre de novo as suas finanças públicas. Enfim, nós temos um monte de desafios. Nós temos que fazer melhores acordos internacionais, sobretudo com quem tem interesse de negociar com o Brasil. Mas tudo isso é fora da porteira. Dentro da porteira, os produtores rurais e todos aqueles que o assessoram têm um grande desafio. Evoluir seus processos de gestão. Que, para variar, o Senar já está correndo na frente através do Ateg, que em seguida teremos fortemente disseminado no Estado do Rio Grande do Sul, mas só o Ateg não bastará. Nós precisamos que cada produtor, cada produtora esteja consciente da necessidade de melhorar os seus processos gerenciais. Gestão não é hereditário. Meu pai era um bom gestor. Logo, eu sou um bom gestor. Não, teu pai te passou as características físicas. A cor dos olhos, do cabelo, da pele e o jeito de andar, talvez. Gerir é adquirido, não é hereditário. E é uma outra ciência, tão complexa quanto essa que vocês dominaram nesses últimos 30 anos, mas que nós precisamos fazer. E eu convido a todos para estar na oficina de logo mais. Muito obrigado.